Olá meus amigos do Autos TV, eu estou aqui com o novo Jetta GLI, que a nova linha desse carro ficou uns meses fora do Brasil e ele teve mudanças na motorização, no câmbio, na parte de condução do carro que melhorou bastante, muita tecnologia e mais segurança, apesar de ter ficado bem mais caro. Então se liguem em mais um vídeo de lançamento aqui no Autos TV. Pessoal, esse é o novo Jetta GLI, linha 2023, ele ficou um tempo fora do mercado brasileiro, ficou alguns meses, seis meses fora e agora voltou com várias novidades. Esse é na cor branca, mas ele tem novas cores também e algumas mudanças pontuais no design, porém, esse carro ganhou novo câmbio, mais tecnologia, novos itens de segurança, até o acabamento melhorou, o que é uma boa notícia. Ele até cresceu um pouquinho também, por conta dos novos para-choques, eu vou mostrar tudo para vocês em detalhes, mas o Jetta GLI evoluiu bastante, evoluiu no preço também, mas sem dúvida é um carro que ficou bem mais equipado e na minha opinião ficou mais bonito. O estilo do carro vocês já conhecem, né, essa dianteira que tem agora o novo, a nova dianteira da Volkswagen com o emblema novo da marca, grade em colmeia, com essa faixa vermelha, faróis full LED, toda a iluminação dele é em LED, luz auxiliar, essa daqui com a moldura vermelha, sobre o preto e o branco, ficou bem bonito o carro. As rodas e pneus são aro 18, com um novo desenho também, está aqui, um pneu Pirelli, pneu bem silencioso, é um cinturato P7, ele tem freio a disco nas quatro rodas, sistema ABS, tem mudança também aí. O embleminha do GLI, que a gente já conhece, capa do retrovisor com a seta também, ele ganhou aqui as setas em LED, na parte lateral é que não teve muita mudança e na traseira a gente tem o para-choque novo do carro, está vendo, um para-choque um pouco mais vincado e ele é um pouco maior, né, por isso que as dimensões dele mudaram. Aqui na traseira ainda o GLI, o emblema novo do GLI e não está escrito Jetta, esse aqui só está com a placa porque é o carro da Volkswagen aqui do evento de lançamento que eu estou participando. E um detalhe interessante, aqui na traseira ele tem a dupla saída de escapamento, está vendo, dupla saída de escape e olhando aqui por baixo a gente vê que é um duplo escapamento de verdade, não é decorativo, essa é a boca do escapamento do Jetta GLI. Então é o perfil que vocês já conhecem com algumas evoluções bem importantes. Bom, e como todo carro ele ficou muito mais caro também, né, esse carro que custava ali na faixa de 150 mil reais antes da pandemia, já tinha subido um pouquinho de preço, hoje ele custa 216 mil reais, um pouquinho mais do que isso. Teve evoluções importantes, porém o preço acelerou muito, ele ficou bem mais caro, continua vindo importado do México com essas mudanças aí, ele continua esportivo, continua muito legal, mas realmente o preço já está bem além do que custa um sedã médio, na verdade poucos sedãs médios do mercado. Muita gente não sabe, né, mas a definição de GLI vem de Grand Luxury Injection, né, que é a edição dos carros mais luxuosos que eram vendidos no mercado americano com essa definição e eles já tinham injeção eletrônica ali nos anos 80. Então tem toda uma história com esses carros e o GLI vem na sequência dessa história que a gente conhece. Agora por dentro ele também teve inovações e eu vou mostrar para vocês, mas vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar também o seu comentário se você gosta do Jetta GLI, com certeza é um carrão esportivo da Volkswagen. Eu sempre falo em termos, mas em termos de porta-malas a gente continua tendo um bom espaço interno aqui, são 510 litros de capacidade digno de um sedã médio, coisa que muito crossover que custa aí mais ou menos nessa faixa de preço, não tem um espaço tão bom de porta-malas desse carro. Então, mostrando para vocês aqui, o acabamento dele não mudou nada, stepzinho temporário, está ali o macaco, triângulo também, itens obrigatórios, perfil do acabamento aqui é o mesmo e a abertura dele, o acionamento, o destravamento é elétrico, a tampa está aqui, a câmera de ré também, o novo logo da Volkswagen, acho que eu não falei, está aqui, mas enfim, um carro que ele só cresceu um pouquinho, algum quase 3 centímetros por conta das mudanças de para-choque, mas estruturalmente é o mesmo carro. Aqui por dentro, na traseira, ele não teve mudanças, continua com as mesmas características, o piso aqui dele não é plano, na verdade ele tem esse túnel bem grandão, como todo carro MQB, mas é lá na frente que muda muita coisa no GLI, eu vou mostrar para vocês. E essas evoluções são muito importantes na linha do GLI, alguns itens que a gente já conhece, teto solar, aqui o banco dele que é específico dessa versão, com esse apoio lateral, está vendo, ele tem a climatização, ele tem resfriamento também dos bancos, ele tem todo um conforto a mais por ser um esportivo e uma boa preocupação com o acabamento nessa linha, ele vem com essa soleira aqui que a gente percebe, o tapetinho também escrito GLI, bem pequenininho, está vendo, tapete específico da versão com a moldura vermelhinha, descanso de pé em inox, pedaleira também com acabamento metálico, então isso teve uma preocupação e algumas evoluções. Você já viu aqui, o volante dele mudou, que é o volante com o novo padrão da Volkswagen, ele tem as duas telas digitais, o sistema Volkswagen, que foi desenvolvido no Brasil e o painel dele que é digital, só tem assim, só tem essa versão e aqui em cima do painel ele ganhou um soft touch, não é mais aquele plástico rígido que a gente conhece, estou ajustando aqui o banco que é elétrico, então uma boa novidade, ele tem esse grafismo aqui meio resinado, vermelho com preto, está vendo, meio rajadinho, que está nas portas e está aqui também no painel, então o painel dele a estrutura não mudou, mas o volante é novo e essa questão do acabamento ali também final melhorou. Partida continua por botão, vou ligar ele aqui para vocês verem, ah, e aqui o câmbio, além o câmbio mudou e a manopla tem aqui esses elementos, está vendo, iluminado PRND e o S também, então você tem os modos de troca dele tanto lá na alavanca para a direita ou aqui no shift pedal, e ele tem o freio também com acionamento eletrônico e automático, se você colocar no D, acelerar, ele vai soltar automaticamente, ali tem carregador por indução, o ar condicionado que é dual zone e é digital, automático também, vamos falar um pouquinho do painel, o painel dele que é digital, como a gente tem nas versões mais caras do Polo e do Virtus, então a gente tem aqui também, nesse painel não mudou nada, o volante veio junto também com alguns comandos novos, então você tem comandos novos de status do carro e ele ganhou algumas coisas novas que são bem legais, ele ganhou frenagem automática, ele ganhou sensor de ponto cego, ganhou além do farol LED, aquele farol inteligente que abaixa, ele não ofusca quem vem dirigindo do outro lado, então muitos itens de segurança essa, esse carro ganhou e isso foi bem legal, eu estou configurando, mudando um pouquinho aqui para vocês verem o painel, a gente pisou fundo, então o consumo ficou mais alto e aqui tem os comandos também de multimídia, de som, tudo isso que fica aqui, as aletas aqui para farol e também para o limpador são as mesmas, já tem um tempinho, volante que é direção elétrica, tem aqui o ajuste de altura e de profundidade, deixa um pouquinho mais baixo, não é motorizado, ele é um ajuste manual e a multimídia 10 polegadas que é o Volksplay, ela não teve mudanças e os controles aqui dentro do carro é uma coisa bem legal, com três comandos você chega em todos os menus que estão disponíveis aqui, o que é bem legal, então ele tem o computador de bordo, tem as informações do Active Info Display também, você pode trazer para cá, no modo esportivo você tem pressão de turbina, o contagiros funcionando, trabalhando, outros controles também, então é bem facinho e os modos de condução, que é o Eco, o Normal, o Sport e o Individual, que muda as respostas do carro conforme você está conduzindo, você escolhe, o Eco eu já dirigi, por exemplo, ele é bem mais lento e o Sport o carro fica mais rígido e dá uma atrasada nas trocas de marcha. Sistema aqui Start Stop também, você pode desligar aqui e temos, claro, Apple CarPlay, Android Auto, tem todos os comandos aqui da própria linha da multimídia, pode conectar o celular sem o fio, então é bem legal. Também tem a câmera de ré, mas é um item que já tinha, a câmera de ré é boa, o retrovisor vai acompanhar, vai ajustar também, tem sensor dianteiro e traseiro, enfim, e aqui também tem os comandos de climatização, se você quiser também dá para colocar tudo por aqui. Enfim, um carro bastante completo, com nível ainda melhor de equipamentos. Agora, a motorização é o mesmo 2.0 TSI que a gente já conhece, mas ele teve mudanças, tanto na parte tecnológica, quanto no câmbio e também para atender as regras do Proconv L7. Então, esse motor que é um 4 cilindros, 2.0 TSI, que equipou a Tiguan, que agora não está sendo vendida no Brasil, equipa outros modelos da Volkswagen pelo mundo, é um 2.0 que ganhou 1 cavalo, ele tem 231 cavalos, potência máxima ali já em 5.000 giros e ele tem uma boa faixa de torque, 35,7 kg de torque, já em 1.500 rotações, ou seja, girando baixo, você já tem muita potência aí a bordo desse carro. O que mudou é o câmbio, o câmbio agora dele não é o 6 marchas, é o DSG de 7 velocidades, eu vou falar o que é que mudou nesse câmbio também. Mas o motor é o mesmo que a gente tem e os números são muito bons, quando a gente olha os números desse motor, realmente é impressionante no GLI, ele tem um 0 a 100 ali na faixa de 6 segundos, um pouco mais de 6 segundos, ele chega quase a 250 km por hora. Ele tem suspensão independente na dianteira e na traseira, que é o sistema multilink, multibraços, direção elétrica e ele ganhou vários, é uma programação nova, tanto de frenagem, com novas ferramentas aí de frenagem e tudo para melhorar o desempenho dele. Ganhou um catalisador novo também, então tudo isso transforma o carro um pouquinho mais potente, com um pouco mais de resposta e menos consumo para atender a legislação. E o câmbio? Ah, e o câmbio, a versão anterior que tinha transmissão de 6 marchas, que era o câmbio Aisin, que continua lá no GTS, no Virtus e no Polo, e aqui eles colocaram o câmbio o DSG, que é um câmbio, uma transmissão de performance. Mas o brasileiro tem um pouco de medo do DSG e da manutenção do DSG. Mas a Volkswagen fez umas mudanças importantes nesse câmbio também. Então o câmbio do Jetta GLI teve várias mudanças, eles trocaram o DSG de 7 marchas, então ele ganhou melhorias ali na bomba mecânica e elétrica, um fluido agora de baixa viscosidade, eles melhoraram as vedações também para reduzir o atrito do câmbio. E essas 7 marchas, as relações mudaram um pouquinho, dando mais força para o carro em menor rotação e também ajudar a reduzir as emissões e o ruído também. Apesar que o ruído a gente gosta, né? E fora isso, o motor que vocês já conhecem. Eu acho que é um excelente motor para a relação peso-potência do carro. A tampa, inclusive, aqui é bem pesada, o capô é bastante pesado, não tem braço pantográfico, ainda usa aqui esse bracinho aqui que fica sustentado nele. Então nesse ponto não mudou nada, mas realmente as relações mudaram muito aqui dentro e melhoraram o jeito de andar com o carro, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, aqui por dentro, na prática, o que a gente percebe do GLI é que ele melhorou um pouco no acabamento, tem novos materiais aqui no painel dele, é o Soft Touch, o novo volante da Volkswagen. E o câmbio deu uma vida nova para esse carro, né? O motor é o mesmo, um cavalo a mais, ele tem catalisador extra para atender regras de emissões, mas o carro ficou mais confortável e a gente vai andar lá na pista um pouco mais forte e eu vou mostrar o que é que mudou para vocês. Dá uma voltinha com o Jetta GLI, a gente está na pista aqui da Pirelli, que é o circuito plano americano, para testar várias novidades desse carro, 231 cavalos, motor 2.0 TSI, com câmbio DSG, não é câmbio de 6 marchas, então a resposta melhorou muito e ele tem outras novidades de tração, né? Então ele ganhou controles mais inteligentes, mais responsivos de tração e é um sedã esportivo, 231 cavalos, é gostoso de andar aqui nessa pista, que é o circuito plano americano, curvas bem abertas, dá para sentir bem a rolagem do carro, né? Mas você vê como ele tem força, ó, eu estou no modo automático, depois vou colocar no modo manual, como ele tem os modos de controle, inclusive o Sport, vocês vão ver um pouco de pressão de turbina, velocidade, tudo que ele está mostrando aqui para vocês, na tela do Volksplay de 10 polegadas, ó. Vamos pisar um pouquinho mais, ver que o carro mesmo no limite, ele é bem divertido de andar, entrei no modo manual agora e mesmo sendo grande e até relativamente pesado, a gente está falando de um carro com uma dirigibilidade muito boa, muito gostoso, bem equilibrado, preciso, né? Então além dessas novidades, carro com uma performance melhor e você tira esportividade em um sedã desse, já tem fila de espera para comprar esse carro de 3 meses, então realmente o GLI é um sucesso. vai, vou colocar aqui no modo manual, reduzir, você abre bem na curva aqui, vai fechando, vai fechando, 110 por hora, você vê que o controle de tração vai atuando e ele dá pé, dá muita força, não dá para a gente esticar tanto, vai ser aqui uns 160, 150 por hora, né? É o que deu para andar, né? Tem todo um controle aqui, a pista é bem controlada, mas deu para sentir que o carro melhorou muito dinamicamente com esse novo câmbio, melhorias de suspensão, deixou o carro mais ágil, mais esperto, mais dinâmico também. Só uma ideia, né? Da diferença do modo esporte, como a resposta do câmbio é mais rápida e a direção fica um pouco mais firme, muda muita coisa. Ah, e aqui para vocês verem as duas novas cores, antes a gente não tinha essas duas cores, que é o vermelho, um vermelho diferente, metálico, mantendo as rodas, mantendo o acabamento, esse carro não tem opcionais, tá? É um pacote único, a versão é Jetta GLI, não tem mais nada, o vermelho é bem bonito e o azul também é uma cor nova, então estão aí em exibição no evento que eu participei de lançamento desse carro, mas cores que estavam bastante disputadas nas gravações, mas estão aí para vocês. Então vocês viram que o carro ficou muito legal, espero ter conseguido trazer a maioria das informações que eles passaram para a gente aqui no evento, segundo eles o carro já tem três meses de fila de espera em média, não falaram o volume, não falaram o quanto que eles pretendem vender, mas sem dúvida o GLI é um carro ali posicionado topo de linha, não tem mais nem sedã médio, não tem as versões de entrada mais, 1.4 que a gente tinha, agora é só essa versão, mas ela é uma digna representante da história desse carro e com esse motor com certeza ele vai ainda muito longe, vai bem longe se você pisar fundo. Valeu pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.